Não, porque você está pensando toda função, todas as funções como dadas por polinômios. Não tem função e não tem sentido. Isso não é verdade. Existem as funções trigonométricas, existe a função exponencial, existe a função logaritmo, existe a função dada por integral. Agora, em termos das funções polinomiais, isso é verdade. Porque como você diminui o grau, digamos, todos os graus são pares. Isso que ele disse não é verdade, nem sempre a função é par. Mas é muito útil o que ele disse para você verificar isso. Uma função polinomial par, todos os graus são pares. Quando você deriva, todos os graus são ímpares. Aí a alteridade é ímpar. Se a função é ímpar, todos os graus são ímpares. Aí quando você deriva, todos os graus são pares. Então, esse exemplo que você deu é fantástico. Comprar como um exemplo, como um caso para a proposição que eu vou dar agora. Que é a seguinte proposição. Só que essa proposição vale para qualquer função par e qualquer função ímpar. Não só para as funções polinomiais. Para as funções polinomiais você verifica isso de imediato. Para as funções racionais, nem tanto, né? Nem tanto. Porque você tem uma derivada aí que é mais complicada, tá? Mas a proposição é a seguinte. Seja f uma função. Se f é par, Então, a derivada da f é ímpar. Se f é ímpar, Então, a derivada da f é par. Vamos lá. Prova disso. Prova. Vou dar prova. A outra aula eu provei que se f é par, derivada é ímpar. Aqui eu vou provar que se f é ímpar, derivada é par, tá certo? Então, se f é ímpar, então, a primeira conclusão, qual é? É da definição. Domínio de f é o quê? É simétrico. É simétrico. E o valor da f é menos x, é quem? É menos f de x, tá bom? Qualquer que seja x ao domínio de f. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? assim, dado x, se você pegar um x no domínio da derivada, pega um x no domínio da derivada, eu quero provar que a, que a, o que eu quero provar? Quero provar que a derivada é par. Então, eu tenho que provar o quê? Duas coisas. Que o domínio da derivada é simétrico, e eu tenho que provar que a derivada em menos x, a derivada é em x. Ou seja, eu tenho que provar que se x está no domínio da f', menos x também está no domínio da f'. Assim, dado x no domínio da f', tem-se. Ó, como é que eu provo que se x está no domínio da f', o menos x está no domínio da f', eu tenho que provar que a função é diferenciável em f', ou seja, eu tenho que provar que esse limite aqui, tá? Eu tenho que provar que esse limite aqui, ó, de f de u, menos f de, menos x, sobre u menos, menos x, eu induzi o erro porque eu coloquei u termina x, com u termina x. Eu tenho que provar que esse limite aqui é um número real. Porque se eu provar isso, eu provo que a f é diferenciável em menos x. É isso que eu quero provar. Eu tenho que provar que para todo x no domínio de f', menos x também está no domínio de f'. Ou seja, eu tenho que provar que esse limite é um número real. Porque esse limite, diz, se f, se f, é ou não diferenciável em menos x. E o valor desse limite é a derivada da f em, menos x. Então esse limite é, limite, com u tendendo a x, vamos lá. ó, tá? A f é uma função o quê? A f é uma função, por hipótese, ímpar. Então quem é f de menos x? Então fica f de u, mais f de, x. não é? Tá certo? Isso é, é f de u, mais f de x. Com u tendendo a, errado aqui, erro meu, com u tendendo a menos x. E o que é que fica embaixo? Fica u mais x. Tá? Acontece que, o f de u, é menos o f de menos u. Porque a f é, isso aqui é, limite, limite, com u tendendo a menos x, de quem? De menos f, de quem? De menos u, mais f de x, sobre, sobre, eu vou aplicar, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, menos, menos u, mais x. e eu vou multiplicar tudo por, menos um. Então, fica o limite, com u tendendo a menos x, de quem? quando eu multiplico por menos um, fica o que? Fica, f de menos u, menos f de x, que eu tô multiplicando o numerador, e o denominador por menos um, sobre, menos u, menos x. e agora eu vou fazer a seguinte mudança de variável, eu vou chamar menos u de, v. E quando u tende a menos x, o que é que acontece com v? O v tende a x, tende de fato, não tem limite x, o v tende a x, é mais do que tem limite x, tende, o limite a x, e é diferente de x, com u diferente de menos x. Então, eu posso fazer a mudança de variável, e eu posso fazer a mudança de variável, portanto, isso fica o que? O limite, com v tendendo a quem? A x, de quem? Mudança de variável, f de v, menos f de x, sobre v menos x, mas a hipótese é que o x está no domínio de f', ou seja, a f é diferenciada em x. x. Então, quem é essa derivada? Quem é esse limite? Desculpa, esse limite é a derivada da f de x, que é o número real. Ah, isto diz, isto diz o quê? Isto diz que f é diferenciada em menos x, porque esse limite aqui, esse limite aqui é o número real, ou seja, a f é diferenciada em menos x, ou seja, menos x pertence ao domínio da derivada, porque quem é o domínio da derivada? Pela definição da derivada, é o conjunto dos pontos aonde a f é diferenciada, ou seja, a f é diferenciada em menos x, porque esse limite aqui é o número real, e quem é esse limite? Esse limite é a derivada da f em menos x, que está dando quanto? Que é a derivada da f em x. Logo, a f é par, porque não, desculpe, a f' é par, exatamente, por quê? Porque eu provei que para todos, que dado x no domínio da f'', ou seja, qualquer que seja o x no domínio da f', qualquer que seja o x no domínio da f', o menos x está no domínio da f', e a derivada da f em menos x, ou seja, f' de menos x é f' de x. Portanto, qual é a conclusão? Portanto, a derivada da f é par, ou seja, se f é ímpar, a conclusão, a sua derivada é par. O outro caso, fica com vocês. a gente só consegue provar se for dado que o domínio que o domínio é simétrico, se a gente consegue provar. Presta atenção, se f é ímpar, então, domínio de f é simétrico, e vale isso aqui. Agora eu vou provar, a partir disso, o quê? Eu vou provar que o domínio da derivada é simétrico, tá? Eu vou provar que o domínio da derivada é simétrico, e que a derivada em menos x é a derivada em x, qualquer que seja x no domínio da derivada. Como é que eu provo que uma função é par? Provando que o seu domínio é simétrico, e que essa função em menos x é essa função em x, qualquer que seja x no seu domínio. Daí, cara, se x está no domínio, ó, dado x no domínio da f', isto é, qualquer que seja o x no domínio da f', esse limite é o quê? É o número real. Porque eu estou pegando x no domínio da f', se x está no domínio da f', significa o quê? Que esse limite é o número real. E ele é quem por definição? é a derivada da f em x. Ele é quem por definição? Não. Por definição, a derivada da f em x é esse limite. É o contrário do que eu disse, tá? A derivada da f em x é esse limite. Então, o que foi que eu provei? Eu provei que esse limite aqui, para todo x no domínio da f', esse limite aqui é um número real. Ou seja, a f também é diferenciável em menos x. e o que a f se diferenciava em menos x? É o menos x que está no domínio da f'. E quem é esse limite? É a derivada da f menos x. Então, acabou. Isto diz que a f é par, porque eu provei que se x está no domínio da f', menos x também está. Isto diz o quê? Que o domínio da f' é simétrico. Mas, além disso, eu provei que para todo x no domínio da f', a derivada da f menos x é a derivada da f em x. Pronto, a f é par. A f' é par. O seu domínio é simétrico e você tem essa igualdade. Ok? Professor, aqui, aquele limite ali, a gente tem n de f menos x é esse limite. Esse limite, o que é que eu quero provar? eu quero provar que o domínio de f' é simétrico. Então, eu tenho que provar que se x está no domínio de f', menos x também está no domínio de f'. E o que é provar que menos x está no domínio de f' é provar que a f é diferenciável em menos x. Então, eu tenho que avaliar esse limite. E eu vi, eu avalio esse limite, faço o desenvolvimento usando em todo momento que a f é ímpar. Por isso é que eu tenho daqui pra cá, porque a f é ímpar, daqui pra cá, porque a f é ímpar, e daqui pra cá, porque eu multipliquei por menos 1, numera 2, eu cheguei nesse limite aqui. Tá? Eu cheguei nesse limite. Daqui pra cá, tá certo? Eu cheguei, pronto. É, eu multipliquei por menos 1, aí eu cheguei nesse limite aqui, com v tendendo a x. Mas esse limite é a derivada da f em x. Existe, existe, porque eu tô partindo do fato de que o x tá no domínio da f''. Você precisa manipular, articular as suas hipóteses, pra chegar no seu objetivo. Qual é o meu objetivo? Mostrar que se x tá no domínio da derivada, menos x também está. Aí isto mostra que o domínio da derivada é simétrico. Mas não é só isso que eu quero mostrar. Eu preciso disso aqui. Mas já mostrei, porque esse limite é a derivada onde? Em menos x. E tá dando quanto? A derivada da f em x. Tá certo? Acabou. Ó, você tem que tem que ver isso é isso é em qualquer situação você vê isso. Se você observar o seguinte, vamos pegar uma função ímpar. O gráfico de uma função ímpar. O gráfico de uma função ímpar é uma coisa assim, ó. Tá certo? Tá bom? Não. Vou melhorar. Aqui. Tá melhor. O gráfico de uma função ímpar. Aqui tá melhor. Se tá... ó. Se a função é ímpar, o seu gráfico é simétrico em relação a quê? A origem. Isso quer dizer o seguinte, se eu estou aqui no ponto x, no ponto x, e nesse ponto eu tenho reta o quê? Tangente. Por simetria, quando eu for lá no ponto menos x, como é o reflexo em relação à origem, aqui também eu vou ter reta tangente. E essas retas serão paralelas. Serão paralelas. Mas quem é o coeficiente angular da reta tangente? Dessa reta aqui, quem é o coeficiente angular dessa reta? a derivada da f em x. Quem é o coeficiente angular da reta tangente a essa reta aqui? Quem é? É a derivada da f em menos x. Se duas retas são paralelas, se somente si, elas têm o mesmo coeficiente angular. Pronto. Geometricamente você percebe isso. Tá aqui. Isso que vai... Tinha que ser... Mas isso não é demonstração. Isso aqui não é demonstração. Só pra reforçar. a demonstração é essa. É fácil ver. É fácil ver. É óbvio. É óbvio que é claro. É claro. Sacanagem, né? Eu me lembro dos meus amigos que faziam mestrado, doutorado, daria o paper ao cara. É trivial o quê? O cara passava uma tarde pra ver se trivial às vezes. Então eu tinha que não tô dizendo não conseguindo. O professor e às vezes o professor ainda não conseguia ver que era trivial. Meu Deus, né? Horrível, né? É trivial. É óbvio, né? Óbvio é o escambau. Entendido aí? Tá? Geometricamente você vê, ó. Porque por cada simetria. Tá bom? O par é a mesma coisa. E se for par vai ser para você perpendicular? Não, para perpendicular? Não, 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 não. É só ver aqui, ó. É só ver aqui, ó. É só ver aqui. Par é assim, ó. Par é assim. É assim, né? Ó. Uma é positiva, a outra é negativa, mas tem o mesmo módulo. Tá? Tem o mesmo módulo, ó. Tá? Tá bom? Você tem aqui, ó. Tá aqui o X, o São Pá, tá aqui o X. Tá aqui o X. Tá aqui o menos X, ó. As retas tangentes, elas não são paralelas. Mas elas têm, elas têm sinais, os seus coeficientes angulares têm sinais contrários, mas o mesmo módulo. Eu sei como preanulização. Tá certo? Tem o mesmo módulo. Significa o quê? O que é ter sinal contrário e ter o mesmo módulo? Quem é a derivada aqui? A derivada da F em X. Coeficiente angular aqui, a derivada da F em X. Coeficiente angular aqui, derivada da F em, menos X. Tá certo? Então, os dois não são iguais. Tem sinais contrários, mesmo módulo. Então, um é menos o outro. Tá? Um é menos o outro. Tá bom? É isso aí. Tá com a testa. Tá? Tá? Obrigado.